Comida! 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 Tá aí uma coisa que une todas as pessoas. Todo mundo come. Oi, gente! Eu sou Bruna de Oliveira, sou nutricionista, e hoje eu quero compartilhar um pouco sobre comida e alimentação. A comida serve para nos alimentar. É ela que nos dá energia e nutrientes para fazer tudo o que a gente faz. Mas ela não é só isso. Porque se fosse, a gente podia, sei lá, formular um produto com todos os nutrientes que a gente precisa no dia e consumir como se fosse ração. Ou distribuir nas escolas. Ou dar para as pessoas pobres. Meu prefeito trabalhador! Mas não, né, gente? Não! Não! Comida em relação com a terra, com os nossos ancestrais, que cultivaram e melhoraram as sementes ao longo de milhares e milhares de anos. Comida é sabor, é lembrança, é afeto. Quem não lembra de uma pessoa querida só de sentir o cheiro de alguma comida? Comida é uma das coisas que dá mais sentido para a cultura. Ela nos conecta, cria laços e vínculos importantíssimos no tecido social. É sempre bom ter consciência de que quando a gente se alimenta, nós estamos alimentando muitas coisas. Várias relações. Como assim? Tipo assim, se eu compro uma picanha da JBS, eu estou financiando o crime organizado, a degradação ambiental e o Tony Ham. Carme, em que você e sua família podem confiar. Agora, se eu como a comida da minha avó, que comprou na feira agroecológica do produtor local, eu estou beneficiando o produtor local, a ava, a saúde do meio ambiente e a mim mesma, que vou ter um alimento de qualidade. Agora, vamos um pouco mais longe. Você já parou para pensar que todo o universo se alimenta? Pois é, a alimentação é uma dança. É um fluxo de energias e nutrientes que vão de uma coisa para outra, se recompondo e se reconstituindo nessa grande coreografia que é a vida. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, pensando por esse ponto de vista, como que a gente, como seres interdependentes e sociais, nos alimentamos a nós mesmos, a nossa sociedade e a Terra, que é um grande organismo vivo que também se alimenta? Olhando para a sociedade global, fica claro que estamos tratando a Terra com um grande desprezo. Destruímos as suas matas e biomas, secamos os seus rios e poluímos o ar e os oceanos. Nossa sociedade está consumindo demais todo o alimento que a Terra nos dá generosamente e devolve em troca todos os dejetos tóxicos possíveis. Será que a humanidade tem deixado o planeta com uma indigestão? Ou com uma via? Ou uma febre? Me parece que sim. É só a gente ver as grandes queimadas, como essa que está acontecendo agora na Chapada dos Veadeiros. É só percebermos todo esse calor e as mudanças climáticas. Menos chuvas em alguns lugares, mais chuvas em outros. Ao mesmo tempo, cada um de nós tem um papel importantíssimo na regeneração dos sistemas vivos da Terra. Não só no modo como nos alimentamos, mas na forma como alimentamos as nossas relações. A sociedade tem tido fome de contato, de empatia, de sentimento de pertencimento. Eu acho que chegou a hora de cada um de nós, seres conscientes e preocupados com o futuro do nosso planeta, de sermos nutrientes de um lugar melhor no nosso dia a dia, na nossa comunidade. Bora ativar essas partes funcionais que a gente tem dentro da gente e nutrir o mundo com aquilo que a gente tem de melhor. Agradecer por tudo que nos é dado, de graça, e devolver em dobro para a regeneração da natureza. Como vamos alimentar o nosso planeta? Então é isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, te inscreve no canal, segue a gente, curte aí, comenta e é nóis.